Fala galera aqui, aqui me chamo Pia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês mais um vídeo lá do canal Sessão Nerd. Hoje com detalhes incríveis que nós perdemos referente a Premonição 2. O do primeiro filme nós já fizemos. Sim, está aí no canal, tá? Exatamente. Aí eu vi que já tem o 3. Então mano, desse cara aqui, desse cara aqui eu gosto um pouquinho. Do primeiro eu gosto mais, desse aqui eu não gosto meio. Eu não lembro do Premonição 2, eu acho que eu só assisti o... Cara, do 3 em diante, ela começa a cair. Eu fico meio... Então mano, bora conferir o que foi que a gente perdeu. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não está inscrito, deixa o like que nos ajuda muito e também nos acompanha na roxinha que tem live todo dia. Partiu pro react. Então galera, bora lá começar. Bora nós pra ver o que nós perdemos. Premonição 2 mudou a maneira que nossa geração olha para caminhões cultoras. Já se passaram 20 anos, dá pra acreditar? E tenho certeza de que tem um monte de coisas que passaram batido por todos nós naquela época. Por isso vamos ressecar o filme cena a cena, em busca de todos... A morte do cara que ele vai pra um lado pro outro... Mano, é da hora. Detalhes, pinças e erros que deixamos passar. Então coloque o cinto para mergulhar em todos os detalhes que você perdeu. Ou não, em Premonição 2. Ou não, mas sim, né? Preparado para ver o que encontramos? Tô animado. Então vamos para o vídeo. Tô animado. O filme começa com a TV lembrando o aniversário da explosão do voo 180. Questionando as misteriosas mortes dos sobreviventes. Enquanto a câmera faz um tour pelo quarto da protagonista, vemos um chaveiro de olho da sorte, tampando a letra T de Road Trip, transformando em Road Rip. Rip é normalmente usado em lápides, e significa descanse em paz. Um objeto pontiagudo na nuca de Kimberly prevê a morte de Cat, quando o airbag joga a cabeça dela contra um cão. Nossa, sim. Caraca, mano. É muito detalhe ali no olho. Galera, isso daqui é no começo do filme, tá? É mostrando os atores, as atreiras e tudo mais. Mano. Possui algo sobre o olho direito, lembrando o destino de Eva. Então quando o Alex Brown... O horário no relógio também é um anagrama de 180, número do voo do primeiro filme. Vamos começar o pré-embarque do voo 180. Calma, a conexão entre os filmes fica mais clara adiante. Saltamos direto para o acidente causado pelo caminhão de Thoras. Revendo a cena atentamente, existem muitos sinais do que está prestes a acontecer. A próxima parada está a 23 milhas de distância. O acidente acontecerá na rodovia 23. Não é coincidência que 23 era o número do assento de Clear no avião que explodiu. Não só o caminhão azul bate no carro vermelho de Kimberly, mas as cores vermelho e azul propostalmente remetem ao voo 180 para a França. Cruza por um ônibus da Abraham High School, escola dos passageiros do voo 180. A Fênix no carro de Evan é outro detalhe interessante. Fênix renasce das cinzas. Assim como o Evan morre queimado no acidente, e renasce quando Kimberly bloqueia a rodovia. É, explica aí como o bagulho que entregou para o amigo magicamente retornou a sua mão. Não deveria aparecer, mas esse dispositivo serve para o copo vibrar e cair. Já este outro dispositivo capotou o carro. Poderiam ter apagado digitalmente, como em O Cavaleiro das Trevas. Embora essa cena fez toda uma geração evitar caminhões com Thoras, não é bem assim que as Thoras se comportam na vida real. No início das gravações, descobriram que elas não quicam como esperado, apenas rolam gentilmente para fora da pista. É, eu sei, bruxante. Então precisaram recorrer ao CGI, que é muito bom, diga-se de passagem. O destino final de cada personagem é simplesmente horroroso. Burke é esmagado por um tronco. Eugene pela própria moto. Horry, ou melhor, seu manequim imóvel, encontra o caminhão. Cat beija Thor. Pera, isso não pegou bem. Nora não consegue frear por causa da garrafa, e bate junto com o filho. Evan pega fogo como a Fênix, e Kimberly e seus amigos são atropelados pelo caminhão azul. Caraca, que foda. Olha só esse zoom alto nos olhos dela quando acorda. Cria um paralelo interessante com o seu chaveiro. Com indícios de que tudo aquilo não foi apenas um sonho, vai acontecer um acidente. Ela resolve bloquear a rodovia. Antes que o policial Burke pudesse dar uma bronca, a colisão acontece exatamente como previsto. Fecha com um close no número 180, número do voo do filme anterior. O que me faz pensar que até o caminhão com 18 rodas, causando o acidente, não seja coincidência. Dá um tempo. Na delegacia, Kimberly menciona as semelhanças entre o voo 180 e o que aconteceu na rodovia, deixando a galera meio cabreira. Sem demora, temos a primeira baixa. Evan, ao fugir de um incêndio no apartamento, é empalado no olho pela escada. Mas muitas pistas foram ignoradas. A boneca sem o olho direito que ele pisa, e ironicamente, a ambulância é igual a que retira o corpo dele depois. E ainda carrega um iMac. Ai, olho. Sacou? Que coisa. Os imãs fornecem todas as dicas. A letra H cai no macarrão, pronunciando o escorregão. O H também simboliza a escada. E após cair, resta a palavra... Puts, velho, é muito detalhe. Caraca, mano. Cara, eu acho que... Quando eu assisti esse filme aqui, mano, eu era muito novo. Eu era muito novo. A gente não pega, gente. Não pega, cara. A gente precisa de primeiro essas coisas. Mas, velho, eu acho que assistindo hoje em dia, vendo o tanto de detalhe que tinha, dá pra ver que a galera... Mano... Sim, bem louco. Tu é doido, cara. Mano, parabéns. Nossa senhora. Olha. Confiou tanto na sorte, por ter acabado de ganhar na loteria e sobreviver ao acidente. Que sortudo, eu sou. Que não percebeu os sinais de azar. Como o óleo da marca Gato Preto. Segura o anel de cabeça para baixo, transformando a ferradura num símbolo de azar. O mesmo quando o anel cai no ralo da pia. A sorte, literalmente, indo pelo ralo. Morrer debaixo de uma escada? Checkmate do azar. Entre os detalhes, temos um carro igual ao dele, encarando uma figura diabólica. Uma provável pista de sua morte na rodovia. Os restos de macarrão na frigideira parecem outro anagrama 180. Posso estar vendo coisas demais. É sério. Mas parece mesmo. Este outro perfeito chama-se besteira. Enquanto isso, o policial pesquisa pelo voo 180. Todd está com as mãos no pescoço. Mas não foi assim que ele morreu. Todd estava com as mãos para baixo. Parece ser um screenshot ou foto de bastidor. A notícia de que um dos sobreviventes morreu num acidente estranho assusta todos e aciona o modo detetive de Kimberly, que busca ajuda de Clear, sobrevivente do filme anterior. Curiosidade, essa é a mesma instituição que seria usada em efeito borboleta, dirigido pelos roteiristas de Premonição 2. O índio no manicômio é uma homenagem ao chefe Broden, de um estranho no ninho. Referência a Hair Razer 2. Como assim? Ela alugou um quarto no manicômio. Disponibilizar uma sala para alguém só porque expressou o desejo de se internar voluntariamente seria um desperdício de recurso. Essa foto é de doer. Estavam discutindo nessa cena. Aí do nada, olha o passarinho. nem amigos eram neste momento. Claramente, uma foto de bastidor. Os recortes afirmam que Alex morreu com um ventilador de teto, mas até uns minutos atrás era com tijolo. Decidam-se para dar um breve tutorial de como não morrer, mas decide não se envolver mais do que isso. E Kimberly sai pelo corredor que lembra uma rodovia, como a do acidente. E chegamos à segunda morte. E uma das mais marcantes. Nossa, essa aí... Olha isso, cara! Olha isso, cara! A música na sala de espera é Rocky Mountain High de John Denver. Ah, o doutor já vai atendê-lo. A mesma música que Alex ouviu antes de embarcar. John Denver morreu num acidente de avião. E esteve presente em vários acidentes. O mais óbvio, o pombo batendo no vidro. Pombo e vidro, ambos relacionados ao acidente de Tim. Rapaz, olha o tamanho desses braços. Eis que Clea resolve ajudar e leva o policial e Kimberly para um... Cara, no frame a frame vai dar pra ver o boneco, cara. Mas quando no filme não dá. É muito rápido. É muito rápido. ...estranho no Necrotério. Que fogo, ai você. E o senhor Sabichão descreve a morte de Clea, queimada numa explosão após abrir a porta do quarto de hospital. O que me faz pensar nesse diálogo. Não devemos bater antes? Clea abre a porta sem bater. O cara sinistro do primeiro filme dá uma de mestre dos magos e manda. Só uma nova vida pode derrotar a morte. Tinha uma mulher grávida numa van branca de entrega. O que faz eles concluírem que a grávida da rodovia pode ser a chave para enganar a morte. Parece meio forçado, não acha? Totalmente. Então todos se reúnem na casa do policial para bolar estratégias e se manter vivos. Precisamos nos proteger desta mágica mortal. Cenário perfeito para a terceira vítima, Norma, que perde a cabeça no elevador. O primeiro indício de que algo aconteceria ali é dado quando Rory tranca seu pé no elevador. Aumentando o volume, é possível ouvir uma versão de Rocky Mountain High. Esse daqui tem um detalhe da sombra. Acho que foi o único que eu peguei. Acho que ele vai falar. Música preferida da morte. Quando Norman embarca no elevador, a seta e o três formam um treze, número relacionado ao azar, presente em vários momentos. Aqui é a unidade treze. Rory vê a sombra de um cara com ganchos. Esse daqui acho que foi o único que eu peguei. A sombra. Onde o cabelo de Norman ficará preso. Mas o troféu com a raquete ao fundo é um aviso de sua própria morte. Mas não foi que eu ouvi agora há pouco. Se é minha hora de morrer e ir para o céu com a minha família eu posso aceitar isso. Eugene se apavora com o que viu e tenta tirar a própria vida. Mas não consegue. A morte aparentemente tem toque e leva a fila muito a sério. Quando pegam a estrada em busca da mulher grávida, finalmente descobrimos a relação entre os filmes. Acontece que todos os personagens escaparam da morte por causa do voo 180. É verdade. O policial atendeu a ocorrência de Stifler. Desculpa. ele sempre será o Stifler. Enquanto seu parceiro foi baleado em outro chamado. Cat deveria ter morrido no vazamento de gás. Mas nunca chegou ao hotel porque seu ônibus atropelou Terry. Rory deveria morrer num desabamento mas se distraiu com a placa que acertou o Carter. Kimberly deveria estar com sua mãe que foi baleada mas ficou refletindo sobre a estranha morte de Todd. Eugene substituiu a professora que morreu na explosão enquanto o professor que ficou no seu lugar levou um tiro. O que não faz muito sentido. Se a professora morresse no voo Eugene substituiria ela de qualquer maneira e não morreria. Enfim. O que o filme quer nos convencer é de que se o grupo não tivesse deixado o avião essa galera toda estaria viva. No caminho o carro deles quase bate com a vanda grávida num mundo pequeno. Microfone refletido na janela nesse ambiente acontece a quinta morte de Cat quando o socorro aciona o airbag acidentalmente pressionando a cabeça dela contra um cano. Um momento pronunciado nos créditos com algo pontiagudo na nuca de Kimberly. O estranho é este airbag não ter acionado com uma batida de frente na premonição do acidente. Rory é o quinto a dizer adeus despedaçado pela cerca de arame farparo numa das cenas mais famosas da franquia. A cena envelheceu bem porque combinou efeitos práticos e fundo verde. O ator vestiu um traje verde enquanto dois caras da produção puxaram os pedaços do corpo. Só tem um probleminha. As tomadas não combinam. Olha a vegetação ao fundo com folhas sem folhas. Eles chegam ao hospital a tempo de assistir o nascimento do bebê. Mas Kimberly logo percebe que a mulher grávida não estava no engavetamento. Quer dizer, ninguém está a salvo. Como descobrimos quando Clear visita o quarto de Eugene e eles morrem queimados. Algo pronunciado nesse diálogo. Se a morte está atrás de você por que não se afasta logo da gente? Clear também teve alguns avisos ao longo do filme como no poço de gasolina o garoto fumando o botijão de gás. Kimberly finalmente percebe que a nova vida não se refere ao bebê e sim a ela mesma. Entra na ambulância e se joga no lago na esperança de morrer e ser salva. Mas Eudine tentou tirar sua vida fora da ordem e a morte não deixou. Então por que Kimberly conseguiu? O policial deveria ter conseguido impedi-la. Mas a porta misteriosamente parou de funcionar. Depois não conseguiu quebrar o vidro a tempo. Como previsto conseguem ressuscitá-la. E foca um lindo céu paraíso ao fundo. Muito semelhante ao quadro na casa dela. O filme bem que poderia terminar aqui. Mas não. Corta para um tempo depois. Enquanto Kimberly e o policial almoçam com a família que encontraram no meio da estrada. O que já não faz muito sentido. Então o garoto que foi salvo por Rory vira churrasco. A ideia é que ao salvar o garoto Rory atrapalhou os planos originais da morte. Mas a van que atropelaria o garoto só estava no local por causa das pessoas que deveriam ter morrido no outro plano da morte na rodovia. E essas mesmas pessoas só estavam na rodovia. Porque o outro plano original da morte de derrubar o avião com os alunos falhou. Mas que droga de plano é esse? A porta sabia que falharia tantas vezes. As últimas palavras do filme claro, retorna ao tema do que parece sorte poder ser azar. Um elemento visto por todo o filme. Investiram 26 milhões e tiveram uma receita de 90.4 milhões. Nada mal. E é engraçado que em alguns momentos os personagens dão uma forcinha para a morte. Tipo, se Kimberly não gritasse olha o pombo. Tim não teria corrido bobão até lá sobre o efeito do gás anestésico. E aquela cena do elevador? Uma sucessão de erros. Norman só ficou presa porque deixou o celular cair. Se Burke não tivesse ligado para avisar sobre o cara do gancho vai saber o que teria acontecido. Para completar, o elevador não ficou parado no térreo porque Clear apertou o botão antes de descer as escadas. As datas também são uma bagunça. Começa o filme dizendo que se passou exatamente um ano desde a explosão do avião. Amanhã será o primeiro aniversário que o voo 180 e a mulher explodiu. Nessa época, Alex tinha 17 anos. Aos 17 anos viajando sozinho. Então agora teria 18 anos, certo? Não. Esse jornal diz que ele morreu com 19 anos além do número de vítimas. Que perdeu 40 alunos e 4 professores no acidente. Desde que perdemos nossos 39 anos queridos amigos e... Mas será que eu acho que é a dublagem? Eu acho que é a dublagem. Escolhendo sobrenomes relacionados a filmes de terror. Kimberly Corman homenageia o diretor Roger Corman enquanto Nora e Tim Carpenter a John Carpenter. Naquela época eu curti bastante mas revendo agora não vou mentir. Teve partes que me deixaram meio constrangido. Olha só, é cocô de cachorro. Algumas cenas e partes do roteiro me pareceram tanto toscas. Pensando a respeito, acho que o sucesso em grande parte veio com as mortes criativas e toda a violência gráfica. Que não era algo tão comum naquela época. É o que destacou. Jogos mortais que temos um vídeo aqui no canal só apareceu em 2004. Os efeitos especiais envelheceram muito bem. Mas nossa, pra que tanta explosão? Parece um filme do Michael Bay. Ah, eu adoro. Qualquer correção, opinião diferente é só comentar. Grande abraço, até a próxima. Mas assim, né? Porque eu não assisti, né? Então eu digo assim, rapaz, muita explosão é boa. Não, mas o teu gosto já é de explosão. Não necessariamente desse filme aqui. É verdade. Cara, o 2, eu gosto do jeito que ele deixou de destacar aqui no vídeo. Inclusive, vídeo maravilhoso, tá? Maravilhoso. Cara, mano, eu acho muito, muito bom, cara. Ele vai pegando tudo, pelo menos assim, tá? Não sei se tinha na fita, porque isso aqui é o tempo da fita, tá? Não sei se tinha na fita os detalhes, a visão do diretor ou qualquer coisa, mas eu adoro essas minuças. E a Bia sabe disso. Sim. A minuça, pra mim, é o que deixa, mano... E eu acho que o vídeo fica melhor ainda, porque ele é muito carismático. É verdade. Eu gosto muito dele fazendo vídeo. É verdade, bom demais. Parabéns pelo trabalho. E aí, esse filme aqui, eu gosto, só que o primeiro, eu não sei se é porque o primeiro foi o primeiro, mas o primeiro tem muito destaque, eu não sei se é porquê, por conta dos atores, das atrês. O 2, eu gosto, por incrível, eu gosto mais das mortes. É muito doido, né? Mas é do jeito que ele falou, porque envelheceu bem. E aí, o próximo, o do 3, eu já não gosto tanto. É o do parque de diversão. Do parque de diversão, do parque de diversão, eu já comecei a desgostar um pouco. Então, galera, já deixa aí nos comentários se você, mano, dá pra fazer, mano, tem uns 7 filmes de premonição. Caraca, dá pra fazer. Dá pra fazer em live, meu amigo, ó, o ruxado. Deixa aí nos comentários se você nos acompanharia e caso tenha outro vídeo, tanto desse canal ou de outro, também é só deixar aí nos comentários. Beleza, galera? É isso, a gente vai pra agora e até a próxima. E aí, E aí, E aí,